Transcrição e Legendas Pedro Negri Próxima parada, base de Sidney Cuidado, sinais à frente São... Jägers? Mas que lugar é este? O território das irmãs O Messias Caillou chegou Não tem por onde escavar Agora você é um de nós Nós somos o início e o fim A probabilidade de sobrevivência é de 2% Você não foi programada para sutilezas, né, Lua? Não Eu preciso agir Podemos fazer isso, não é? Eu sei que eu posso Nosso Messias renascerá renovado Para guiar todos os Caillou ao triunfo Chegar até Sidney aos nossos pais É tudo o que importa pra mim Ele é nossa família Se é combate que vocês procuram Vão terão Encontrem o Messias Matem seu abdutor Ela nunca vai deixar ele pra trás É ele ou a gente As irmãs estão aqui O que significa que os Caillou não estão longe? Caillou, invasor aproximando-se As terras altas estão bem à frente Estamos cercados Lua, a corrente ZAP Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri